Você deveria voltar pro Twitter só semana que vem Ou pelo menos Nove meses filho Tu falou pra eu brotar na grota e na BGS E tu não entra é Que isso velho O cara perdeu o próprio campeonato dele pra nós Acho que ele tinha que desativar o Twitter Tinha nem que sair Tinha que desativar É uma trolha Tinha que desativar Tinha que desativar